Este é o HP-X360. Ele tem os movimentos bem loucos. E estas são algumas das maiores estrelas do Vine, Instagram e YouTube na web. Todos juntos com uma das artistas mais populares do mundo. E você cria um videoclipe como nunca visto antes. Agora, é assim que você quebra as regras. Apresentamos a nova geração HP-X360 com processador Intel Pentium. E aí